Rapaz, a suspensão dela é excelente, velho Caramba, velho Caraca, bicho Aquela parte ali tem uma ondulação chata E ela passa muito bem Fala família, vocês já pegaram aqui a minha conversa com o Mateuzinho O Mateuzinho tá aqui na garupa A gente tá indo lá pra RL Motos Buscar a minha CB450 E tô aproveitando pra fazer o test ride dessa Fazer Yamaha Picolé Chuchu Fazer 250 Ano 2017 Tá com 13 mil quilômetros Mateuzinho pegou essa moto Na semana passada Vendeu a Intruder 125 dele Fez esse magnífico upgrade Vocês viram um vídeo de review rápido Um review rápido, bem rápido pra vocês verem essa moto Esse modelo eu já tinha feito o test ride lá atrás na moto do meu querido Taliba Olha eu pedindo a sexta marcha E vocês perceberam que naquele vídeo eu achei uma moto extremamente equilibrada Não mudo nenhuma vírgula do que eu falei Na minha opinião Essa aqui é a Fazer mais equilibrada É a minha favorita Não no design, mas no conjunto Porque ela é muito confortável O Mateuzinho tá aqui na garupa e ele só tá fazendo a trava com as pernas aqui na minha cintura Que é o correto né O que que o garupa ele tem que fazer Não precisa abraçar a pessoa né No caso de Do garupa ele não necessariamente precisa abraçar Mas ele abraça com as pernas A cintura do piloto Então ele só tá fazendo isso Ele tá na distância legal e ele tá super confortável aí atrás E pelo fato dele tá aqui Eu não tô sentindo nenhuma dificuldade na pilotagem Ou seja, essa moto aqui Ela acaba tendo um conforto muito maior pra piloto e garupa Que eu acho Eu já rodei na 2018 né Na Fazer Já depois do facelift Essa última Fazer E eu percebo que não é confortável pro garupa Então pra mim é Esse modelo aqui é um modelo mais equilibrado Além de ser mais barato hoje né Hoje Dá pra comprar uma moto dessa O Matheus ele pagou 12.500 eu acho Mas dá pra achar até mais barato E aí Você comprando a 2014 Dá pra pegar por 9.000 E é o mesmo modelo Essa moto aqui tem 21 cavalos Se não me engano tem 2,8 quilos de potência De torque, desculpa Potência de 21 cavalos e 2,8 quilos de torque Se eu não me engano Posso estar enganado Se eu estiver enganado Por favor galera Me corrija aí Essa moto aqui Ela tem um excelente custo-benefício Mas galera Tô aqui a 85 por hora Numa pista de 80 Velocidade máxima Tô com garupa A moto tá tranquila galera Tranquilíssima Dá pra até botar mais Eu aqui não quero forçar A gente tá aqui na reserva Eu também não tô Não tô querendo forçar muito Não é nem reserva Tá um pontinho E que ciclística Que ciclística dessa moto Então você Tá com pouca grana Quer uma moto 250 Quer fazer um upgrade Como o Matheus fez Saiu de uma 125 Uma intruda E quer vir pra uma moto 250 Com mais potência Que você possa viajar Fazer ultrapassagens seguras Numa rodovia Tá aqui ó Fazer 250 Ou Lander 250 É a mesma mecânica Muda ciclística Né O estilo de moto O estilo de pilotagem A gente tá aqui Numa naked E a Lander Uma trail Então qualquer uma das duas Tá super recomendado Os pneus tão bons também Tô percebendo O pneu tá novinho Moto pouco rodada Pessoal O Matheus Ele deu muita sorte Outra coisa Frenagem Essa moto não tem ABS Tá Mas freios dessa moto Desde lá atrás Quando eu fiz O primeiro test ride Nesse modelo Eu já percebia que O freio dessa moto É muito bom Tanto dianteiro Quanto traseiro Não é borrachudo É uma frenagem muito boa E muito segura Olha Muito legal Eu tô fazendo freio combinado Aqui tá pessoal O pneu dessa moto Tá beleza Tá beleza mesmo Pra quem não sabe Matheus é meu afilhado Também é meu afilhado Junto com Uns dois malacabados Mas esse aqui é É do meu coração Esse menino aqui Menino de ouro É um menino trabalhador Menino de ouro Mesmo Tudo que eu puder ajudá-lo Farei E ele me lembra muito Meu irmão Felipe E eu fico feliz Por cada conquista Do Matheus Cada conquista dele Vamos lá Vamos passar pelo radar Devagarzinho E aqui vai ser legal E aqui vai ser legal Porque agora o Matheus Ele não vai ser âncora Toda vez que a gente Fazer uma viagem Matheus era o âncora Do grupo Ele tava com a 125 Era a dureza A gente com a moto maior E ele com a 125 lá 90 por hora no máximo Agora não A história é outra Dá pra gente Fazer uma viagem aí Com uma média De 100 por hora Tranquilo Pô galera Que moto gostosa Que moto equilibrada Eu tô com garupa Zero Zero Incômodo Faz curva legal Eu não tô sentindo Nenhum tipo de Também porque Matheus Ele sabe Rodar na garupa Mas Eu não tô sentindo Nenhum tipo de Problema na ciclística Tem motos E assim Incrível A suspensão dessa moto Vocês percebem Que eu tô passando Por alguns locais Com uma irregularidade No piso E essa moto Copia muito bem Claro que ela tá Com a suspensão Mais soft Não é o ideal Mas pro uso urbano Que é o uso do Matheus E ele leva As namoradas dele Pra passear Então Tá bom Tá bom demais Show de bola A gente vai parar aqui Pra abastecer E depois a gente continua Lembrando Ó pessoal Toda vez que vocês forem Entrar num posto de combustível Desacelerem Bastante Bastante mesmo Entrem devagar Porque posto de combustível Às vezes Somente em rodovia Tem cascalho Tem pedra Tem brita Então você pode escorregar Bem na entrada De um posto de combustível Nunca entre com tudo Num posto Diminua bastante A velocidade Tá É que eu tô acostumado A rodar com o Jamanta Aí quando eu pego Essa moto aqui Eu fico todo Pimpão Eu fico todo Pimpão Porque ela é levinha Então parece Parece um brinquedinho Maravilhosa Muito boa de jogo Muito boa E eu tô Como você falou Quando chegou lá em casa A suspensão Você tá nela E não tem nenhum problema Não chega a fim de curso Nada Outra coisa que eu tô percebendo Eu não tô sentindo Problema na ciclística dela Com garupa Ela tá Perfeita com a ciclística Eu acho aqui Que você não tinha Não tem que mexer em mais nada Não inventa de botar Retrovisor Você tirou Ah que bom cara Que bom Original né É não tira não cara Tira não Porque aqueles esportivos ali Não são legais E eu colocaria Um baú É um negócio Meio sacrilégio Mas se você Sente a necessidade Do baú Aí você vai ter Que comprar bagageiro Pra ela né É e você que sabe Se você achar necessário É Natan Natan não fazia isso Natan botava aquela 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 corcundinha Aqui atrás né Tem uma solução legal Que tem lá na KM Que eu vou mostrar Eu vou fazer um vídeo Que é uma mochila Da X11 Que ela é rígida E você pode botar Capacete nela Eu vou mostrar em vídeo Também E aí pra quem Não tá afim De colocar bauleto Agora o negócio Do bauleto É fazer compras né É legal Novinha pessoal Novinha Uma coisa que eu acho Chata Entre aspas né É que ela tem Quatro litros De reserva Tava batendo Reserva Entre dois litros Caramba Quatro litros De reserva É o tanque dela De quanto é Dezenove litros Poxa E o outro Dezesseis Acho que é a nova Dezesseis Dezenove litros Caramba Autonomia danada Ela já tem um Motor preto fosco Com acabamento também Do escapamento Todo preto fosco A única coisa também Mais uma coisa A única não Mais uma coisa Eu falei pro Matheusinho Pintar Com preto de alta Temperatura A curva do escapamento Pinta de preto Acho que o pessoal Da RL faz isso também O pessoal da RL Galera O pessoal da RL Motos Faz coisas que Muita oficina não faz De detalhe Vocês vão ver No próximo vídeo O que eles fizeram Com a CBzona Eles poliram a CBzona Tudo que era cromado Eles poliram Ficou zero Isso que eu acho legal Da RL Obrigado irmão Pronto aí Na hora de sair Galera A mesma coisa Nada de sair Virado no No capiroto De um posto de combustível Sai na manha Exatamente pelo perigo De você também Perder o Contato do pneu Porque tem brita Tem pedra Quando você sai De um posto Então sai Sai de boa Eu recebi Um e-mail Essa semana De um inscrito Com dúvida Exatamente numa face E ele tinha Eu não sei se eu já lancei Esse vídeo Se eu vou lançar Mas vocês vão assistir Esse vídeo Ele estava Com 7500 na mão E ele sugeriu Uma face A minha sugestão Para ele É que ele juntasse Mais uns 1500 reais Ou até mais Para ele pegar Uma face Mais nova Ele pegar Uma face Mais nova Não digo tipo essa Mas a partir De 2014 Com 9000 reais Ele consegue pegar Uma 2014 Que já é O mesmo modelo dessa Só o painel Que é diferente O painel Ele é analógico Ele tem parte Analógico Parte digital Que na minha opinião É mais charmoso Do que esse aqui Mas galera Essa moto aqui É um espetáculo É um espetáculo Essa moto De conjunto E de Custo-benefício É imbatível É aqui Vamos passar pelo É Essa moto aqui Não precisa nem dizer Que ela É uma moto De uso urbano Que você passa Pelo corredor De forma bem tranquila E que dá Para você viajar Com garupa Agora é aquela coisa Pessoal Devagar e sempre Não espere Uma moto De 21 cavalos Uma performance Não se absurda Com garupa E bagagem Numa viagem Então você tem que ter Um pouco de paciência Nas retomadas Nas subidas Você tem que ter Um pouco mais de paciência Também Porque Você está carregado E está com garupa Mas você Numa viagem solo Com carga Não tem problema nenhum Você consegue fazer Uma viagem solo Com carga E sem problemas Você vai subir Você vai ultrapassar Você vai fazer tudo Tranquilo Agora quando Você bota garupa E carga Aí essa moto Ela sofre um pouco Eu digo Tanto essa Quanto a Lander Bom pessoal Eu vou fechar o vídeo Depois vocês vão ver A gente lá Vocês vão ver O vídeo lá Da CB Zona O que foi feito Na CB Zona Lá na RL Motos E É isso Beijo para vocês Se vocês tiverem dúvida Dessa moto aqui O que vocês acham Também deixe a opinião Se você quer comprar Uma moto dessa Quer deixar sua opinião Sua dúvida Matheus também está acompanhando Um beijo para vocês Parabéns Matheusinho Pela aquisição Excelente moto Estou muito feliz E essa moto aqui É incrível Além de bela Ela é muito Tem um custo-benefício Excelente Um beijo para vocês E até amanhã Valeu Tchau